oi galera voltando com vocês aqui em alien e eu só queria salvar né galera é bom no último vídeo né parei bem aqui só que aí eu voltei no outro save aí eu fiz tudo que tinha que fazer lá agora vamos para essa parte aqui novamente né só ver onde eu queria ter salvo da outra vez e agora eu tenho que vá para seguir são comunicações comunicações vamos lá então é pra cá né foi surpreendido pelo alien se eu não tivesse corrido que nenhuma gazela louca de medo do alien não teria notado né mas mano mano não dá né velho cargas né velho mas beleza dessa vez não vou ser cargão não já sei o que espera então ó mais de quebrada ali em chamar o tio da manutenção vamos lá então essa porqueria aqui parece um game boy bem mais velho caralho exata exata ah jogar um tetris aqui de boa e a gente não dispara nem um alarme né e vamos lá e a nossa travada aqui e olha isso galera do céu que absurdo mano nossa saiu arrastando a mulher ó o que tem ele tem que ir embora velho senão não vai dar para fazer nada e a mano e foi embora né para um desses buracos no teto aí e assim espero né a nossa mano mal começou o vídeo minha mãe já tá suando velho que absurdo vou ligar o ar-condicionado aqui peraí e vai melhorar nossa chega em ver o maluco aqui ai caralho muita hora nessa calma aqui né velho ae vadia se fuder seu fim merecido tinha mais gente vou ficar aqui para ver ah nem velho ah vai embora ah cacetada velho beleza está tudo sob controle ó ah tá precisa que tinha ido no coisa errada a caçada, ah vai se ferrar com esse troféu vai tomar no fullerbox, caçada começa vai se ferrar, tá de brincos comigo né mano e o tá de brincation with me jogo maldito que demora né esse load maldito, se eu lembrar eu tiro galera aqui né, como eu deixo para editar os vídeos de uma vez depois, eu acabo às vezes esquecendo mas vamos lá nossa que maluco esquisito por favor sente-se, você será vendido em breve ah claro o maluco esquisito velho, é o Exo lá do Dash né oh filho da mãe entende logo aqui mano, não tem ninguém aqui que absurdo mano deve ser algo do governo brasileiro isso aí né, só pode esse treco aqui que eu não manjo muito bem, como que serve né purificação de ar vídeo da câmera, vídeo da câmera, acesso a porta, que porta é essa que dá acesso a uma porta né não sei que porta é, então não vou mexer por enquanto eu vou mexer por enquanto posso correr aqui, o alien não vai me pegar oh, sumiu o trem o alien comeu um baúzinho aqui, vamos ver se a gente pega um engrama decoerente cheio peraí se eu consigo fazer alguma coisa beleza, construiu um sinalizador, bomba de fumaça, granada ah, nem mano, escorri a granada, atordoante será que vira? acho que dá para a gente construir né sensor e agente agregador beleza bastante médico aqui né, qualquer coisa que a gente usar pelo menos ainda não vi nem sinal desse maçarico maldito, mano 300 mil portas para a gente abrir com ele quando pegar, não vou lembrar de nenhuma ui, cara nossa, tomei susto, não sei com o que agora não tinha nada eu tô perdidão aqui essa ferramenta na mão né passa mais segurança ô carai, o maluco ali posso te ajudar? preciso do controle de comunicações, é urgente essa é uma área restrita é uma emergência, você não vê o que está acontecendo? a bola tem a situação sob controle seu registro de desaguarda concluído esqueça, eu vou sem ajuda caraca, pô, você é um ceborg isso aí, um robô, sei lá coisa de borracha aí que tá por cima troço quesito é, eu também não né, mas vamos lá né vamos que vamos ai ai vamos lá parece que é Blue Man Group né o rachudo man etanol opa, sensor de movimento agora a gente usa o r1 para usar o sensor esquisito né parecia do lado esquerdo usando r1 ai carai, filho da puta mano você tá ligado que isso não é normal né então vamos né tomar cuidado aí para não acessar as pessoas o jogo aqui é meio tens não se preocupe eu vou voltar não vou deixar você e a Claire sozinha beleza opa, não droga não queria acordá-la porque sabia que ia tentar me impedir entenda que essa é a nossa melhor chance alguém tem que restabelecer as comunicações temos que garantir que as autoridades saibam o que está acontecendo não se preocupe eu vou voltar não vou deixar você e a Claire sozinha essa bosta aqui não tem bateria não né posso usar sempre né quer dizer, não tenho que me preocupar né que algum jeito deve usar uma bateria mas tem um monte desses malucos fez um kagebunch aí isso é estranho filho, na boa o movimento está é dos robô esquisito aí né nossa tava aqui mano o que eu tenho que fazer agora tá pra cá então sala de monitor vai até a sala deixa eu passar alguma coisa lá estranho velho encontre ou mande mensagem a todos ué estranho, muito estranho humm ah então isso aqui funciona pra alguma bodega às vezes cara é bom ficar esperto né ah mano, usar isso aqui e saber que tem algum bicho por perto vai ser a pior sensação do planeta tá ligado vai ficar cagaço tremendo opa salvar o jogo né a bateria faz tempo que a gente não precisa precisou usar a montanha já faz um bom tempo né ainda bem não tem muito lugar escuro mas acho que vai ser necessário depois aqui olha só o tanto de bateria que está aparecendo ah não, jogo por favor projeto de criador de ruídos vamos montar um precisa de uma bateria sensor uma injeção quando ativado quando ativada explosivo caseiro emite sem parar um som agudo que atrai muita atenção ser usado explosivo tem atraso de 4 segundos antes da sua ativação beleza vai servir de extração ae 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 vai escapar ae 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 vou Imagina jogar isso aqui com o Oculus Rift, você é louco. Você entrou em uma área restrita. Saia, por favor. Me deixa entrar, preciso contatar minha nave. Me desculpe, não posso permitir isso. Replay, Amanda. Você está conectado com Apo. Bem-vinda, Sebastopol. Deve ter outro jeito de entrar. Puto. Todos os novos funcionários devem passar por treinamento e procedimentos de emergência. Consulte os horários do seu gerente. Eita! O que faz aqui? Só apertar X? Ah, tá. Beleza. Tão ligado que barulho é esse, né, galera? Tão ligado que barulho é esse, né, galera? Tão ligado. Me escutem. Temos que restabelecer as comunicações de longa distância. Você está ficando histérico. Pra trás! Tô avisando! Vamos resolver isso amigadamente. Não quero nem ver a brutalidade. Eita merda Bom, já sabemos que não devemos mexer com esses malucos, né? Ainda mais se você tiver um celular que não for tinha Ai caralho Ai, ai, ai Se desce algum bagulho assim só de movimento Ei tio, se fudeu, hein? Bom, não posso deixar aquele cara me pegar então Tá ali na frente, tem outro ali Cheio Tem hora de criar uns itens aqui, né galera? Deixa eu ver Vou construir mais um desses Bagulho de ruído Nossa, o que será que é para fazer aqui? Porque eu não estou vendo lugar para a gente não, velho E acho que... opa, tem um buraco Câmera de vídeo Ah, beleza Alô aí, amiguinhos Não sei se... sei lá agora Pelo menos ativamos aqui e conseguiremos Entrar aqui Vamos É, mas ainda não encontramos o Arnie novamente, né? Mas só de eu falar já dá até... estou até vendo ele aparecendo Aqui não tem como entrar, né? Nossa, o lugar mais seguro do espaço é aqui agora Central de comunicações Somente funcionários da SIGSON Aqui é verdadeiro da Torque Que diabos que aconteceu? Sebastopol Alguém da nossa equipe entrar nesse espaço? Retirou a bordo? Por favor, responda-se Sobremos anos com a explosão e vamos sair do espaço da Sebastopol Os sistemas caíram durante o tempo, então sem dizer por quando... Bom, nossa nave está tentando entrar em contato e ninguém responde eles, né? Que beleza Comunicações externas para cá Comunicações externas desativadas por ordem de apoio Instalação offline Comunicações externas suspensas Fala sério Comunicações internas abertas em canais limitados Comunicações internas abertas em canais limitados Olha só, tem alguma coisa interferindo nessa buguega, velho? Tô precisando criar mais coisas né, vamos criar uma bomba de fumaça, agora dá. Pegar mais um desse, ah caralho, tá vendo uns passos bem próximos aqui. Tá, pra onde a gente tem que ir será, hein? Tem outra ali, velho? Tá achando que não é pra cá não, velho. Esta é uma instalação operada pela CXON. Tem um paranauê ali. Tem um paranauê de comunicação indo pra lá. Não deu pra ler direito, mas... Ai, velho. O que a gente vai passar por essa merda? Esse aí tá com olho vermelho, mano? Você é louco? Opa! Tá ligado né, esses doutor de ventilação aqui. Gente, não me esqueça desses. O paranauê abre. Eita, caralho. Eita, caralho. Por que que deu, mano? Para com isso. Eita, caralho! Oi? Ah, fodeu. Corre, filha. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, velho. Você tá do outro lado, mano. Dá pra quebrar esses trouxas? Ah, mano. Nossa, você é muito lerda, filha. Caralho, agora eu tô todo perdido, mano. Ai, caralho. Nossa, de onde parece esse filho da polícia, velho? Agora já era. Supremo dano. Com a explosão, vamos sair do espaço da Fernão Socorro. Os sistemas caidão durante o separado. Não tem dizer por quando... Bom, galera. Voltamos nessa parte aqui. Fica eu voltar aqui. Eu não lembro se esse save foi antes ou depois de eu passar aqui em cima. Isso aqui é foda. Às vezes você vai jogando e já até esqueceu o que fez no último save, né? Acho que eu tenho que acessar aqui. Tá, blá, blá, blá. Vamos ler. Eu tenho que aprender a usar esses esquemas, mano. Faz tempo já. Acho que eu posso até usar pra distrair esses... Fala saco aí. Modificação de ar. Posso usar aqui. Deixa eu desativar essa bosta. Desativar já era. Desativar. Vou respirar ar sujo agora. Bom, deixa eu vir nessa parte que eu não vim, né? Acho que é só amassar lá mesmo. Não tem nada de bom. Ah, tem su... Nossa. Tá cheio a sucata. Caraca. Deixa eu dar uma zoeada aqui. O que é a sucata aqui, vai? Cadê a sucata? A sucata, assim, é... Cada 10, sucata é igual a uma injeção composto de agente e agregador, é isso? Não tem muito bem, não. Seria a sucata aqui, mas vamos lá. Composto B já acabou. Injeção, só vai ter mais uma. Posso pegar a sucata agora? Ah, então. A sucata, acho que é tudo que eu tenho, então. Não sei. Vou fazer mais um desse, então. Vamos lá gastar os itens. Vamos gastar os itens. Uma 10 de sucata é igual a bateria no sensor, não é? É isso. Bateria, sensor, uma injeção. Acabou o cara aí. Incluído. Até zerar tudo. Ah, não fiz a bomba de fumaça ainda, né? Precisa de um... Ah, esse aqui é o zetanol. Sensor. E agente agregador. Tá ok. Opa. Sensor. Esse aqui tem acesso restrito, hein? Acho que tem uns porne aqui, né? Pra ter colocado acesso restrito nesse computadorzinho bosta aqui. Se tiver porne, vamos desvendar aqui, mano. Acho que não é a hora, né, galera? Deixa o porne pra lá. Será que isso aqui vai ajudar a gente? Esse aqui é a nave comercial Torrens. Ah, isso aqui é a chamada de Torrens. Torrens. Mentida. Aqui é Verlaine, da Torrens. Que diabos aconteceu? Sevastopol, alguém da nossa equipe em trajes espaciais... Isso aqui já ouviu, mano? Por favor, responda. Sofremos danos com a explosão e vamos sair do espaço da Sevastopol. Os sistemas cairão durante os reparos. Não sei dizer por quantos... Foda, mano. Então a gente não tem muito tempo, né? Delegado Federal Colonial na Estação Sevastopol. Temos uma situação grave aqui. Nossas comunicações externas caíram e precisamos que você envie uma mensagem de emergência. Copiou? Repito. Nossas comunicações de longa distância caíram e precisamos de ajuda. Mantenha a distância e peça ajuda. Esses robôzinhos do Blue Man aí... Não liga, né, véi? Tô nem aí, esses putos. Tá, mas o esquema é a gente... Vazar fora aqui. Não sei se o revólver vai adiantar. Mas vamos lá, né? Mas sei lá, cara. Eu tô com puta medo de dar um tiro e vir um alien, tá ligado? Isso aqui é a verdade. Deveria fazer um bagulho aqui primeiro, hein, galera? Vou dar um save lá. E olha só que coisa, né? Tem um plano de mapa aqui, ó. Finalizar o mapa. E pra cá. Bom, deixa eu salvar o jogo pra pegar esse treco de novo e fazer tudo que eu fiz agora de novo, né? Salvar sim! Valeu, cara. É, deixa eu ver. Então, bom. A gente tem que ir pra direita, né? Aquele robôzinho maroto lá. Vamos usar aqui, ó. Plata de ventilação. Vamos ver se de costas a gente pode atordoá-lo, galera. Só vai ser um teste, tá? Se o estado dessa infalação não for do seu agrado. É, não dá certo não, fi. Você não deve estar assim mesmo. Bora, vamos. Bom, beleza. Então, sei que ataque com ferramenta não vai funcionar, galera. Então, foi mais pra um teste, né? Tava na cara que não ia dar certo, né, mano? Você bater com uma ferramentinha bosta num robô, mas vai aqui, né? Bom, beleza. Teste feito. Não vou testar a arma, deixa pra lá. Aqui eu já vi que tem que passar na manha do Homem-Aranha mesmo. Aqui o jogo dá bastante item, né, cara? Achei que fosse mais escasso. Acho que o modo sobrevivente deve ser bem menos. De costas, vamos ver se a gente consegue passar. Agora. Fica assim, tá, mano? Aqui, enga maldita. Tem um item aqui, mas não vou levantar pra pegar, não. Isso exploda. Vamos lá. Pra onde será que eu tenho que ir agora, velho? Descer essa escadinha. Será que eu vou, hein? Esse bagulho aqui mostra o meu objetivo, né? Essa barra verde. Cara ali, velho. Tem alguém aí dentro, velho. Tem alguém aí dentro. Perdido, precisamos de ajuda. Repetindo, precisamos de ajuda urgente. Não queria até ativar dois sons. Perdido. Deixa eu ver aqui, vai até o controle. Excesso limitado, Cienso. Ai, caralho. Ai, filha da puta. Ah, merda. Porra. Ah, ele vai me pegar, velho. Por que ele não tá piscando aqui? Ah, nossa, tem que tá bem próximo mesmo. Vazou. Lucky. Tá de louca de correr, velho. Mas não pode, né? Quer dizer, aqui eu acho que... Ah, não vou arriscar, né, velho. Queria explorar o local aí, beleza. Mas encontrei um save, uuuh. Agora já tô mais tranquila. Agora eu acho que dá pra dar uma explorada de leves, né? Se der bosta, a gente volta daqui mesmo. Pressione a combinação de leves quando o circuito estiver ativo. What? Entendendo, mano. Nossa, o que, velho? Coisa louca. Librar valores. Seria o mais equilibrado, né? Mas... Caraca, não entendi, não, mano. Se puder. Bom, enfim. Nossa. Ah, filha da puta. Olha, tá quase chegando ali o branco. Ah, não posso subir e descer. Caraca, velho. Isso aqui, eu não sei, cara. Eu mexo, mexo, mexo e... Sei lá. Até aqui, é... Mas... Cara... Agora foi alguma coisa, ó. Ai, caralho. Não entendi como funciona essa budega. Please order more love. Parece uns nomes esquisitos que não aparecem ali. Ah! Vou voltar pra esse aqui de novo. Tá 89. Ih, agora não tem mais. Não tem mais. Pera! Mudou, mano. Que sistema de segurança mais doido. Bom, acho que foi alguma coisa, né? Samuels! Você tá viva! Aqui é a Ripley! Ripley! Taylor! É a Ripley! Estávamos ficando preocupados! Acham... Consegui! Onde vocês estão? Estamos em uma estação de transporte perto da instalação médica. Certo. Samuels, me escute. Não estamos seguros aqui. A Sigson fechou totalmente o local. Seus malditos androides estão matando as pessoas! Isso é impossível. Não condiz com a programação sintética primária. Samuels, acho que a Sigson tem uma ideia diferente sobre sintéticos. E tem outra coisa aqui. Uma criatura. Ela é grande e letal. Ripley, espera aí. Uma criatura? É uma forma de vida, de tipo desconhecido. Uma espécie de organismo alienígena. Ele é extremamente perigoso. Você e a Taylor... Ripley, a Taylor está ferida. Ela foi atingida pelos escombros durante o percurso. Muito grave? Não posso movê-la. Preciso de suprimentos médicos. Temos que tratar e fechar o... E a Torrens? O rádio está quebrado. Não consigo entrar em contato com a Verlaine. Estamos por nossa conta. Merda. Certo. Tô indo pra aí. Vou te mandar o vagão do transporte.